Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Dei uma sumida daqui, né? Pois é, gente que correria, que correria de artesanato? Não. Do aniversário de Sofia? Também não. E sim de coisas mesmo pessoais, né? Tô aqui, começamos novamente, graças ao meu bom Deus, a construção ali do fundo. Até tô gravando essa semana picadinho. Hoje, deixa eu falar pra vocês, hoje é quinta-feira, hoje tá um sol maravilhoso lá fora, mas os pedreiros não vieram, porque o material só vai chegar amanhã. Então, segunda, terça e ontem, eles tiraram todo o entulho de lá. Tô gravando, né? Assim que eu tiver um conteúdo bem legal, eu solto pra vocês, tá bom? E eu estou aqui, né? Toda desgadeada. Fui pegar o Felipe. Nossa, gente, preciso pintar meu cabelo de novo. Branquinho insiste aparecer, né? Tô aqui, gente. Eu poderia até colocar uma cara de palhaço aqui na minha cara, né? Mas não gosto muito de palhaço, vocês sabem, né? Ó, a encomenda tá toda aqui ainda, ó. Parei total com aquela encomenda pra cuidar, né? Das coisas aqui de casa, do escritório do meu marido, que agora eu tô ficando lá. E, então, tá bem complicadinho, tanto de gravar, quanto de trabalhar, né? Com tudo. Não fiz nada, gente. Tá do mesmo jeito do vídeo anterior, não fiz mais nada. Mas, né? Bora lá, então, falar sobre o aniversário da Sofia, que já é segunda-feira. E acredita só que aconteceu? Pois é, gente, mudamos o tema do aniversário da Sofia. Eu já decidi que eu não vou mais fazer preparativos com antecedência, porque a gente sempre muda. Dessa vez foi a gente, porque eu tive que sentar com ela e ver uma coisa, assim, um pouco mais fácil. Que ela ficasse feliz também, né, gente? Não adiantava nada. Eu falava, não, vamos fazer outro tema e ela não ficar feliz, né? E aí, hoje, quinta-feira, decidimos, então, trocar. Ó, pra vocês terem ideia, comprei uma apostila ontem do gato, né? Se eu soubesse disso, não tinha nem gasto, foi R$25,00. E, porque ela queria aquele gato sentadinho, deitadinho, sabe? Mas eu ainda vou acabar fazendo pra ela, né? Então, ó, imprimi, né? Eu imprimi ele. Imprimi todos os personagens, novamente, menorzinho, com 80%. Comecei a fazer Alice, já vou mostrar já, mas não vai ser Alice, gente. Por quê? Porque será impossível eu terminar. Não comprei nada pro aniversário dela ainda e não dá, né? Nem se eu virasse a madrugada costurando, eu iria conseguir dar conta. Mas ela é super de boa, né? Então, eu vou falar pra vocês agora o que é que eu tô fazendo, tá? Pera aí. Aqui, então, para a nossa alegria, ela resolveu que queria a... O tema que seria o ano passado, né? Que daí não deu tempo de fazer, a gente fez o piquenique, né? Não sei nem porquê, gente, mas com certeza a gente estava na correria, né? O vizinho começou a batucar aqui agora, vocês ignorem, tá? Porque senão eu não vou conseguir gravar. E aí, então, aqui, ó, tá quase pronto, né? A cabecinha tá pronta, falta as... As trancinhas. Aqui o corpinho já tá todo costuradinho, olha. Né? Falta só mesmo encher. Aqui, ó, já tá até com o araminho. Só colocar o enchimento. E o vestidinho, ele é solto, né? Aí tem essa parte aqui também, né? Do vestidinho dela que vai aqui. E as manguinhas com os bracinhos. Então, gente, tá? Termino ela hoje, se Deus quiser. E aí, então, amanhã, sexta-feira, tá marcando chuva. Eu não sei se eu vou conseguir sair. Mas eu tô aqui no computador, olha, procurando alguns arquivos. Ver se eu encontro o arquivo pronto já. De algumas caixinhas, sabe? Pra poder imprimir. Porque como é só nós de casa, então não vai ser muita caixinha, né? E eu prefiro que seja assim pra ficar mais organizadinho. E eu ter mais controle também. E outra, né? Como eu falei, não sei se eu já falei no início do vídeo. Vai ser mais pra encher linguiça, né? Não tem muito o que fazer, gente. Então, creio que vai ficar bem bonitinho. Vai ficar do jeito que ela quer. E essa bonequinha aqui vai ficar pra ela daí. Né? Pra... Pro... Pro quartinho dela. E do Felipe também. Acho que a gente vai mudar, né, Felipe? Ou não? Eu já mudei. Mudou pra qual? Pra... Despaço? Astronauta ou não? Gente, começou a falar o bendito astronauta agora. Mas vamos ver, né? Até comprei coisa já dos super-heróis, esses que eu falo. Não adianta. Antigamente eu até conseguia, né? Ter aqueles preparativos de vários anos. Hoje em dia já não, gente. Eles já querem saber de escolher o próprio tema. E daqui a pouco não é aquilo mais. Então, tipo, não adianta. Mas vamos lá, gente. Agora eu vou dar uma paradinha. Agora é 15 pra uma já. É... Eu vou dar uma paradinha. Eu vou almoçar. Aí é a hora que eu voltar do almoço e for continuar aqui. Eu gravo pra vocês, tá? Então, me aguarde que daqui a pouquinho eu volto. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje já é sábado. Tô aqui, ó. Na casa das embalagens. Não gravei mais nada pra vocês. Porque eu não fiz mais nada. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vim comprar. Porque, tipo assim, eu tenho hoje, amanhã, pra fazer tudo, né? Ainda bem que ela não deu de tema, né, gente? Então... E tem uma botinha nessa cor lilás. Porque eu quero deixar pra ela depois, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou pegando as coisinhas aqui. Aí, chegando em casa, eu mostro aqui tudinho pra vocês, tá? Não vou fazer muita coisa, não. Não temos tempo pra isso, né, gente? Então, bora lá. Vamos ver o que eu consigo catar. Que é só nessa loja. Numa outra loja que eu peguei a fita. Ah, não. Aqui tem fita. Acho que eu não vou precisar. Ai, que bom. Olha só. Tem vários cores de botinha aqui. Eu, na verdade, eu queria essa amarelinha, ó. Pra colocar florzinha dentro. Mas ela gosta de lilás, né? Então, eu vou levar pra deixar já pro cortinho dela, né? Acho que ela vai gostar. Esse aqui é de... Nossa, de plástico também, olha. R$ 22,40. Esse tá R$ 14,00. Deixa eu ver o que eu vou achar aqui, gente. Tem umas coisas tão lindas. Pessoal, uma paradinha aqui pra encher o bucho. É que não tem... Não tinha brigadeiro lá da Nestlé. Então, eu dei uma coisinha aqui no mercado. Começou? Primeiro eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Depois eu gravo mais pra vocês. Aproveitar que demos uma paradinha aqui. Meu marido foi resolver um negócio hoje pra ajudar. Ainda tem festinha das crianças, né? Ali no bairro. Então, tá aquela correria e eu ainda vou ajudar meu marido. Então, hoje é praticamente só comprar as coisas. E eu vou conseguir fazer alguma coisa só à noite, né? Então, chegando em casa, eu gravo pra vocês o que foi que eu comprei. Mas ali no mercado eu não consegui achar o brigadeiro. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de comprar aquela latinha, né? Da Nestlé, da moça. E não tinha. Só tinha beijinho. Então, eu deixei pra comprar. Eu acho que a gente vai comprar amanhã. Não é que é só uma latinha mesmo? Então, dá pra comprar amanhã. Mas eu comprei bastante coisinha, assim, pra facilitar a minha vida, né, gente? Então, é a noite. Quero ver se eu costuro. Vou ver o que eu vou conseguir fazer. Mas, assim, vai ser bem simples. Mas de coração, né? Espero que vocês gostem aí. Porque a Sofia tá amando, amando. Falei pra ela mais ou menos o que eu tinha comprado e tal. E ela adorou, né? Vou mostrar pra vocês assim que eu chegar em casa, tá? Olha só. Deu uma paradinha aqui no outro mercado. Mas também não tem. Só tem leite condensado. Esse aqui é o mercadinho perto de casa, sabe? Aí eu peguei, ó. Duas massas de bolo de chocolate. Que eu vou fazer um bolo no pote. Ah, vou levar esse piracan de jugo aqui. Vai ter o bolo normal, mas é pequenininho, né? Daí eu vou fazer um bolinho no pote. Acho que vai ficar bem gostosinho. Simplesinho, né? Mas não tem, gente. Ai, que dó. Eita, não. É difícil, hein? Acho que eu vou achar só lá na cidade mesmo. Tenho que comprar amanhã. Olha só. Coloquei tudo aqui em cima da mesa. Tudo que eu comprei hoje. Então, é... Coisas, né? Pra fazer as guloseimas. E algumas coisinhas pra... Pra enfeitar a mesa. E... E pra personalizar ainda. Eu tô achando, né? Que eu vou precisar de mais coisas, gente. Mas, enfim. Esse aqui foi o que eu comprei agora. Daí, depois que eu vou sentar, separar tudo direitinho. Eu já tenho em mente o que eu quero. Então, o que tá faltando aqui são... É... A parte de papel, né? Que eu preciso imprimir pra poder fazer. Então, eu vou começar aqui pelas guloseimas. Eu ainda preciso comprar doce, né? Alguns docinhos. Olha, porque eu comprei as marmitinhas, né? Então, é bem pouquinha coisa ali mesmo. Comprei com 20. Vai sobrar. E eu vou mostrar aqui pra vocês, então, tá? Comprei essa mini casquinha aqui. Eu já comprei dela uma vez. Ela é pequenininha, assim. Pra... E... Acho que foi no aniversário de unicórnio dela. Que eu comprei aquele suspiro coloridinho. Dessa vez, olha. Eu comprei dois pacotinhos desse suspiro aqui. É... Branquinho mesmo, né? Então, eu vou fazer ele aqui nessa casquinha. Por enquanto, é isso que eu tô pensando. Vamos ver... É... O que é que vai acontecer mais pra frente, né, gente? Por enquanto, a ideia principal é essa. É colocar os... Suspiro aqui nessa casquinha. Vai ficar bem legal. Pro brigadeiro, então, que eu não consegui comprar ainda, né? Mas eu comprei esse Focus. Que eu gosto muito no brigadeiro. Comprei o coco ralado também. E eu acho que esse coco é aquele pequenininho, né? Acho que vai dar certo, né? Comprei, olha. Dois pacotinhos desse... É... De massa pronta, né? De bolo de chocolate. Que eu falei pra vocês que eu vou fazer bolo no pote dessa vez. Comprei esse chocolate aqui do Papa, né? Que ele tem 32% de cacau, olha. Pra poder fazer o recheio e também a cobertura. Comprei esse aqui, gente. Só pra fazer um agradinho no bolo, né? Vamos ver se vai dar certo. O que eu tô pensando. Eu comprei um só, porque eu não tenho nem ideia de quantos que vem aqui. E aqui na embalagem também não fala. Então, eu comprei um. Aí, se acaso der certo, né? Pra fazer o que eu tô pensando. Eu compro mais ali. É... Esses aqui eu comprei aqui no mercadinho. Então, eu corro ali e pego, né? Eu comprei duas caixinhas de leite condensado. Duas de creme de leite. E um de chantilly desse pequenininho. Eu não gosto muito de chantilly. Mas a cobertura dele, né? Eu vou usar pra fazer um voluminho, né? Aqui, então, tem sonho de valsa e ouro branco. Eu comprei dez de cada, ó. Tá aqui na sacolinha. É que eu vou fazer uma trouxinha mais pra decorar. E, gente, vai sobrar bumbum. Tem vinte ali. Então, de guloseimas, por enquanto, é esse daqui. Eu preciso ver a quantidade de caixinha que eu vou fazer. E o que vai caber nela, né, gente? Que vocês sabem que eu não faço aquela caixinha tradicional. Eu faço a mini caixinha. Então, vai muito pouco doce, né? Só que assim, né, pessoal? Quem vem nas festinhas dos meus filhos já estão acostumados com isso. Então, acho que se não tiver, eles acham até estranho. Mas, enfim, né? Então, pra decorar, eu comprei essa botinha aqui que eu mostrei lá pra vocês, né? Sofia adorou, gente. Ela é um plástico bem resistente, né? Eu não tô falando valores pra vocês que eu não lembro, tá? Mas essa daqui foi quatorze e pouquinho. Então, ela é lilás. Então, o aniversário da Sofia, como é da Anne, não tem cor, assim, predominante, né? Ela gosta muito do lilás. Então, vocês vão ver que vão ter alguns elementos lilás. Comprei essa fita aqui, olha, que ela é um marronzinho, né? Mais puxadinho pro rosê, ó, que tem ali. E vai ter azulzinho, rosa, enfim. São várias cores, né? Eu não quis ficar presa num só. E também vai ter flores. Flores artificiais, que a minha mãe tem bastante. Então, são todos coloridos, né? Então, falando de flores, olha, eu comprei essa forminha aqui. Se não me engano, foi doze. Doze e alguma coisa, eu não lembro, gente. Aqui vem quarenta, né? Essa... Deixa eu pegar. Ela é muito bonitinha, gente. Vem quarenta aqui. E eu vou colocar os dois, tá? Vou colocar tanto o brigadeiro quanto o beijinho nela aqui, né? Só separar. Eu comprei essas bandejinhas aqui, olha. Ela é de papelão, né? Aqui no rosê. Pra separar, então, os docinhos, né? A vela, doze, gente. Doze aninhos já. Meu Deus do céu, olha. Eu comprei branquinha, né? E aí, meu marido viu isso daqui, eu acho legal. Lá, vamos colocar ou espalhar, né? No bolo. Não sei se eu vou usar, mas enfim, tá aqui. Né? Foi comprado. Deixa eu ver o valor dele. Não tem valor aqui, gente. Não sei. Aí, eu comprei essa fita larga, né? Lilás. Pra colocar em alguma caixinha, se eu fizesse, der tempo. Mas eu preciso fazer, né? Porque senão não vai ter nada na mesa, gente. E essa aqui que eu já mostrei pra vocês, que é um pouquinho mais fina que ela. Eu comprei um pacotinho só desse pequenininho. De... Pra colocar os docinhos, né? Se der, eu vou colocar aqui, daqui e pra cá. Né? Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Comprei essas marmitinhas. Elas são mini, mini mesmo. Gente, ela é pequenininha, ó. 220 ml. Né? Aqui, então, eu vou colocar docinho. É... Vários docinhos, né? Vou fazer uma arte pra colocar aqui. E... Como eu não vou fazer sacolinha, então os docinhos das crianças vão nessa caixinha aqui. Né? Nossa, agora que eu pensei, né? Não vai ter sacolinha. Bom, enfim. Tá ali, né? Aí, as caixinhas da Anne, eu dou pras mulheres, né? Aqui. Comprei esse daqui pra fazer o bolo, gente. Ó, vem 20 unidades aqui. Eu tô achando que eu vou lá depois comprar mais. Né? Tô achando que bolo vai ser pouco, porque geralmente as pessoas não comem um só, né? Mas ele é bem grandinho, ó. Né? Talvez alguém queira levar pra casa, pra comer e tal. Então, eu comprei esses daqui. Ele é... Vamos ver se eu consigo tirar um aqui pra vocês verem. Ah, não consegui, gente. Mas aqui dá pra ver, né? Ó, ele não é quadradinho, né? Ele é pequenininho aqui embaixo e vai aumentando aqui em cima, né? Então, esse daqui. Aí, eu comprei... Essa colherzinha, ela é menor... Ela é menorzinha do que as tradicionais, né? Pra comer. Que esse daqui, então, eu vou dar uma enfeitadinha, colocar uma florzinha na pontinha dela. E vou colocar aqui junto com o potinho pra poder comer o bolo, né? É, pratinho eu comprei 30 só, né? Que eu acho que ainda vai sobrar. Porque, gente, deu 15 convidados. Tudo isso de convidados, então, né? Dá até aqui, dá pra fazer pra todo mundo levar. Ainda vai sobrar, né? Então, pessoal, por enquanto foi isso aqui que eu comprei pro aniversário da Sofia. Então, como eu falei pra vocês, de docinho ainda vou ter que comprar mais uma coisa. Falta o brigadeiro e o beijinho. E também, o que tá faltando aqui, então, é o que eu preciso imprimir e montar, né? Mas, pessoal, eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Que daí, eu já vou começar outro... A hora que eu for fazer esses negócios aqui, eu quero gravar tudo pra vocês, tá bom? Até segunda-feira, que vai ser o aniversário dela. Montei um grupo, né? Pra poder convidar o povo. Tudo, povo. 15 pessoas, muita gente. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigada pelo carinho, pela paciência que vocês têm comigo, tá? E aguardem que... Ó, vou até mostrar a baguncinha que tá ali, ó. Encomenda, encomenda. A Aninha da Sofia tá aqui debaixo. Aqui, cabecinha não. Do mesmo jeito que eu mostrei, gente. Na quinta-feira eu não consegui pegar na bendita da Aninha. Mas tá faltando pouquinha coisa. Quero ver se eu costuro hoje à noite. E vou aí gravando tudo pra vocês, tá? Então, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.